Só lá fora a chuva que cai, só eu pego o meu violão. Ai, tanjo o bordão e esta canção tão triste sai, sou um seresteiro a sonhar. Ai, sem ter ninguém, sem o ar, canto e a chuva fria cai, canto nesta noite assim. Chove, solidão dentro de mim. Onde andará neste momento, meu amor? Em que pensará longe de mim, sem meu calor? Tão sozinho agora estou, canto e a chuva não tem fim. Chove esta saudade sobre mim. Chove esta saudade sobre mim. Eu sou um seresteiro a sonhar, sem ter ninguém, sem o ar, canto e a chuva fria cai. Canto nesta noite assim, chove, solidão dentro de mim. Tchau, tchau.